O Novembro Azul, ele consolida um trabalho que a gente faz o ano todo, né? E o mês de novembro seria o apogeu dessa nossa insistência em que os homens façam o exame de próstata, porque a incidência do câncer, ele aumentou muito, né? Ele aumentou bastante. O câncer de próstata só perde o câncer de pele, né? Para os homens acima de 40 anos.